Das 3.184 vagas disponibilizadas para todo o Brasil do programa Mais Médicos do Governo Federal, 74 são destinadas para municípios paraibanos. As inscrições começaram às 7 horas dessa terça-feira e vão até às 18 horas do dia 6, o sábado. E as vagas na Paraíba são para 46 municípios. 20% das vagas são reservadas para grupos étnico-raciais e 9% para pessoas com deficiência. Sendo assim, na Paraíba são 55 vagas para ampla concorrência, 4 para pessoas com deficiência e 15 para grupos étnico-raciais. Olha, os municípios paraibanos com previsão de vagas são João Pessoa, Campina Grande, Aroeiras, Natuba, Alagoa Nova, Alcantil, Barra de Santa Rosa, Belém, Juazeirinho, Monteiro, Pocinhos, Santa Cecília, Solânia, Taperuá, Umbuzeiro, Alagoa Grande, Arasagi, Araruna, Bahia da Tradição, Barrauna, Barra de São Miguel, Bonito de Santa Fé aqui na região de Cajazeiras, no Alto Sertão, Brejo do Cruz, também aqui no Sertão, Caporã, Cachoeira dos Índios, aqui em nossa vizinha cidade, Cacimba de Dentro, Caissara, Caturité, Conde, Damião, Guarabira, Gurinhem, Itaporanga, no Vale do Piancó, Itapororoca, Lucena, Mamanguape, Mojeiro, Olho d'Água, Paulista, também no Sertão, Pilar, Poço de José de Moura, aqui na nossa região, Salgado de São Félix, Serra Grande, Serra Redonda, Teixeira e Uirauna, aqui na região de Cajazeiras. Podem participar da seleção médicos formados em universidades brasileiras ou com diplomas revalidados no Brasil e com registro no Conselho Regional de Medicina. Também médicos brasileiros com habilitação para exercer a profissão no exterior e médicos estrangeiros com habilitação para exercer a profissão no exterior. No caso dos médicos estrangeiros, o Ministério da Saúde exige que o profissional tenha conhecimento em língua portuguesa, além das regras de organização do Sistema Único de Saúde, o SUS. Sem esquecer, claro, que os candidatos devem estar com a situação regular na esfera criminal da justiça nos últimos seis meses. No caso dos médicos brasileiros, também é necessário estar em dia com a justiça eleitoral. O edital com o número de vagas por cada município em todo o Brasil e mais informações sobre o Mais Médicos, vocês podem conferir na nossa matéria no portal diário. A gente volta amanhã no Direto da Redação. Um abraço a todos.